Olá pessoal, a dica de hoje é essa régua milimetrada, a Endofit. É uma régua que está nova no mercado, ela tem alguns diferenciais que facilitam o dia a dia do endodontista e do clínico geral também que faz canal. Ela possui um cursor que facilita a hora de medir o comprimento de trabalho. Um exemplo, se colocamos um comprimento de trabalho de 20, podemos deixar medida de 20 milímetros, a secretária pode ajustar para a gente aqui e deixar todas as limas já no comprimento de trabalho correto. Isso pode acontecer também em dentes multirradiculados, que a gente pode instrumentar um canal já com as medidas pré-estabelecidas e a secretária também nos ajuda. Ela possui também um orifício que facilita o movimento do stop da lima. Se quiser colocar mais para trás, mais para frente. Um detalhe muito interessante, essa única régua, pelo menos que eu conheço, que tem no mercado, que ela possui o zero na marcação. Então, exatamente, se ela tem 20 milímetros, são 20 milímetros exatos. E um outro detalhe, essa régua é ambidestra. Eu, quando trabalho com a mão direita, sou destro, eu costumo segurar a régua na mão esquerda. Então, facilita. Se a pessoa for canhota, vai segurar a régua na mão direita e também consegue medir, porque ela tem a marcação na parte de cima e na parte de baixo. Essa era a dica de hoje. Espero que tenham gostado.